Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! O objetivo de você meditar pela manhã, principalmente, é o fato de você ter consciência sobre o teu dia, ter consciência sobre os teus sonhos, ter consciência sobre aquilo que você quer e ter consciência é você planejar, intencionar conscientemente o destino do teu dia. Quando você acorda de manhã e você direciona aquilo que você deseja, aquilo que você quer, com intenção consciente, com intenção clara, estando aqui no agora, desejando realmente aquilo que você quer, com clareza, no teu estado de presença e não no piloto automático, só para eu entender onde eu quero chegar, você realmente muda tudo. Porque normalmente, talvez é isso que você faça, é acordar desesperado e simplesmente repetir um padrão. Repetir exatamente um padrão planejadinho, combinadinho, já planejado na tua mente, todo ele automático, todo ele automaticamente reproduzindo aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu na semana anterior, sem você se dar conta de ter um novo pensamento, de ter um novo sentimento, de ter novos desejos para aquele dia, para aquela semana, onde esses comportamentos conscientes, eles vão estar direcionados para aquilo que verdadeiramente você quer e não para aquele padrão de reclamação, de repetição, que está aí, simplesmente repetindo 100% desse comportamento. O que significa isso, Elaine? Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, 70, 80 mil pensamentos por dia, quase 100 mil pensamentos. Quando você simplesmente acorda e entra no teu automático, todos esses 70, 80 mil pensamentos, eles vão repetir um padrão de quem você já foi. Simplesmente todos iguais, tudo igual, as mesmas reclamações, as mesmas situações, as mesmas lamúrias, as mesmas lamentações ou exatamente tudo igual a quem você foi nos dias anteriores. Desde o mesmo caminho para ir trabalhar, desde a forma como você acorda, se você se arruma primeiro, se você vai escovar os dentes primeiro, se você toma ou não café, qual que é a forma com que você vai trabalhar, se você vai de carro, qual que é a rua que você vai, se você vai, enfim, uma padronização igual e exatamente um robô. Mas aonde eu quero chegar? Esse robô está criando mais hoje de quem você foi até agora. E a regra é você mudar hoje quem você é, você fazer coisas diferentes, pensamentos diferentes, intenções diferentes, percepções diferentes, fazer coisas totalmente diferentes para que você possa mudar a plasticidade do teu cérebro. E isso é chamado de neuroplasticidade. Por isso que fazer, 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 fazer técnicas pode mudar a tua realidade? Não, gente. O que muda a realidade é você ter consciência sobre isso e fazer a técnica. Não adianta você ir lá para o Google, ai, técnica para ganhar dinheiro, técnica para encontrar uma gêmea. Sabe por que não muda nada? Porque você continua sendo quem você é. Você continua produzindo a mesma frequência, as mesmas sensações, o mesmo comportamento. Você continua reproduzindo. Lembra que eu falei dos 60, dos 70 mil pensamentos? Você continua reproduzindo quem você é o tempo todo. O tempo todo. Então, a técnica, ela não vai conseguir se manter num processo de mudança, de alteração na realidade das tuas células, do teu corpo, da tua vibração, da tua mente, porque você continua voltando para quem você é e agindo. Ah, você quer ganhar dinheiro. Ok, fez uma técnica para ganhar dinheiro, achando que aquilo resolveu tua vida. E você voltou para o comportamento de escassez, para os comportamentos de reclamação, de julgamento, de falta de gratidão, falta de consciência. Então, não vai adiantar. Você vai voltar para aquele padrão que gera a escassez. Você vai voltar para aquele padrão que gera escassez de novo. Então, o que resolve é você ter consciência sobre quais os comportamentos que você precisa mudar, que estão gerando aquela situação. E aí sim. Aí sim você fazer uma técnica. Aí sim você ter uma técnica. Aí sim você ter uma ferramenta. E quando você tem consciência e você vai para esse local, qualquer técnica vai funcionar. Qualquer uma. Qualquer uma. Porque é o estágio da consciência que faz com que aquela ferramenta realmente funcione. Do contrário, não funciona. Enquanto você negligenciar do teu autoconhecimento, da tua transformação, do que é necessário mudar, de quem você precisa se tornar para ter a vida que você quer ter, você não consegue. Por quê? Porque a criação da realidade está baseada em quem você é e não naquilo que você quer. Não adianta você querer dinheiro, você querer ter prosperidade, mas você viver uma vida de total reclamação, de julgamento. A pessoa que é vítima, vítima não cocria dinheiro nunca, vítimas não cocriam prosperidade nunca. Quer entender por quê? Vítimas vibram na ansiedade, na depressão. Depressão te leva ao medo, à falta de significado, à falta de sentido na vida. A ansiedade te leva diretamente ao não merecimento. E a ansiedade automaticamente, ela já é uma frequência de falta. Ela já é uma frequência de escassez. Porque se você está ansioso por algo, você não tem aquilo. Você precisa daquilo. Se você precisa algo e está ansioso por algo, é porque você não tem. Então você está cocriando mais daquilo que você não tem. A frequência está ajustada na escassez. E tudo isso é criado a partir do comportamento de vítima. Mas aí tem uma outra coisa, pior do que isso. Vítimas não sabem que são vítimas. Ela nunca vai admitir que ela é vítima. Ela vai jurar de pé juntos. Que ela é grata, que ela é positiva, que ela tem fé, que ela ora, que ela é uma pessoa boa, que faz de tudo para ajudar as pessoas. Esse é o discurso da vítima. E quando você é vítima, sempre que você culpar algo, alguma coisa ou alguém pela vida que você está, sempre que você culpar o outro, que tiver um ator, você é vítima. Sempre que você citar o nome de alguém para justificar alguma coisa na tua vida, você é vítima. E é de lá que você tem que sair. Porque vítimas não cocriam sonhos. E vítima nunca admite que é vítima. Um narcisista nunca vai admitir que é um narcisista. Nunca. Então você precisa identificar se os problemas da tua vida hoje estão sendo atribuídos a algo, alguma coisa ou alguém. O chefe que te demitiu, a mãe, o pai, porque não te ajudaram, porque são tóxicos, a pessoa que te traiu, a pessoa que te enganou, a pessoa que te roubou. Não existe nenhuma desculpa na face da terra que possa ser plausível para nenhuma vítima. Nenhuma. Não importa o quanto você se esforce de justificar para tentar mostrar que alguém fez algum mal com você. Não existe. Não existe. Essa é a realidade, sim, que pode estar ali. Mas a vida é 100% responsabilidade tua. Enquanto você estiver atribuindo a alguém o teu fracasso, você simplesmente atribuiu todo o poder da tua vida, que é teu por direito, a alguém. Você entregou para ela. Ó, toma aqui minha vida, porque minha vida não vale nada mesmo. Porque vítimas precisam culpar alguém. Porque vítimas são tão vítimas, que para continuar sendo vítima e coitadinha, ela precisa culpar alguém. Culpar alguém tira dela o poder da sua própria vida. Culpar alguém tira dela o peso de carregar a sua própria vida nas costas. Então é mais fácil dar para alguém a minha vida e dizer Você acabou com ela. Você fez isso comigo. Eu tiro a minha responsabilidade. Eu tiro de mim a responsabilidade de lutar pelos meus sonhos. De conquistar a vida dos meus sonhos. De realizar os meus sonhos. De ser aquilo que eu desejo ser. De conquistar uma vida incrível. Eu tiro de mim. Eu atribuo o outro que eu sou uma merda, porque ele fez isso comigo. E eu simplesmente autorizo com que ele faça o que ele quiser. Porque eu vou continuar a vida inteira aqui, atribuindo a ele o meu fracasso. Vou continuar a vida inteira aqui, reclamando. E toda vez que eu estiver aqui reclamando, eu tiro de mim a responsabilidade de tomar qualquer decisão. Puta que pariu. Eu não preciso tomar decisão. Eu não preciso conquistar os meus sonhos. Porque tem alguém culpado pela situação que eu cheguei. E eu vou continuar aqui. Esse lugar aqui é melhor. Esse lugar aqui é tão miserável que muitas vezes eu não tenho dinheiro nem pra comer. Mas ele é bom. Porque eu tenho a quem culpar por não ter o que comer. Estão entendendo? E por que eu tô falando isso? Porque vítimas não sabem que são vítimas. Ela continua levantando a bandeira de eu sou positivo. Eu sou responsável. Mas passo o dia inteiro atribuindo tudo aquilo que está a sua vida a alguma pessoa. A um colega invejoso? A sogra? O marido? A esposa? Ao governo? Ao seu funcionário? Ao seu chefe? Ao seu vizinho? Eu não sei. Mas você sabe. Quando você assume a responsabilidade sobre os teus sonhos, sobre a tua vida, você já começa a mudar a frequência. Assumir a responsabilidade não é assumir a culpa por aquilo que aconteceu na tua vida. Mas se está na tua vida, é tua responsabilidade. Aonde está essa situação, esse conflito, na minha vida? Então, é responsabilidade tua, não minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Se está na tua vida, é porque alguma coisa dentro de você entrou em ressonância com essa situação. Porque você também estava vivendo esta dor. Porque você também está nesse conflito. Porque você também tem essa sombra dentro de você. E você sintoniza exatamente a tua cura. A tua cura e tua imagem e semelhança. Aquilo que você teme, aquilo que você reclama, aquilo que te dói, aquilo que precisa ser curado. Ele também está sintonizando pessoas. Então, se essa realidade está na tua vida, você é co-participador dela. Você é o co-autor dela. Você é um co-participante igual. Se essa pessoa te feriu, te feriu porque você estava em ressonância com ela. Então, qual a parte tua que estava ali, implorando por cura? Qual a tua parte que está nessa situação, deste conflito, sempre em situações semelhantes? Por quê? Por que o teu corpo inteiro atrai, cria esse tipo de realidade, esse tipo de conflito, esse tipo de confusão? O que dentro de você precisa mudar para mudar aquilo que você está sintonizando? Para mudar aquilo que você está co-criando? Para mudar aquilo que você está atraindo para a tua vida? Para mudar aquilo que eu atraio, eu tenho que mudar quem eu sou. Do contrário, eu vou sintonizar eventos, atos, acontecimentos de acordo com aquilo que eu estou sendo. Não existe erro, não existe nenhum erro. O perfil de pessoas que nós sintonizamos durante o dia, como amigos, como clientes, como parceiros, como relacionamento, são as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que nós. Em algum nível dentro de nós, alguma coisa está ali naquele campo para que possa ser curado, para que possa ser transformado. Então, o que você precisa fazer? Mudar o que você está emitindo. A meditação faz isso. As técnicas fazem isso. Os teus pedidos pela manhã, a técnica Hertz pela manhã. Para quem é aluno que sabe utilizar os meridianos da acupuntura sem agulhas, que é o que a gente faz na técnica Hertz, que tem mais poder ainda. Tem mais poder por quê? Porque a gente utiliza uma série de outras ferramentas. Um entrelaçamento de 16 ferramentas em uma única técnica. Que é o que a técnica Hertz faz. Mas eu não posso trazer para o aberto a técnica Hertz, uma vez que as pessoas não aprenderam a fazer a técnica. Alunos do Alucocriação, sim. Então, a técnica Hertz é 10 mil vezes mais poderosa para você começar o dia e ir dormir do que qualquer outra ferramenta que possa existir no mundo. Porque ela é específica para a mudança da frequência vibracional, a alteração da consciência, a mudança da realidade. Mas a meditação Hertz, ela já te coloca no controle de tudo isso. No controle do destino do teu dia. Porque te traz consciência do que vai acontecer durante o dia e quem você decide ser durante o dia. Então, só para quem chegou agora, onde que você aprende isso? No meu treinamento Alucocriação de Sonhos e Metas. Então, desde esse momento, já se prepara. Já cocria essa realidade. Sabe que você vai entrar para o treinamento mais completo do mundo de criação da realidade. O único que você precisa fazer. O único que qualquer pessoa precisa realmente cursar. Não tem que sair fazendo um monte de curso por aí. Não tem nenhuma necessidade. Você precisa do curso certo. Da metodologia aprovada, cientificamente comprovada. A metodologia correta para você mudar toda a realidade. E agora vem o holo 2.0, 10 em 1. Que são 10 certificações e formações de todo o mundo das infinitas possibilidades. Toda a física quântica aplicada ao dia a dia. Em um único treinamento. Onde ali já existem 10 treinamentos paralelos. Que você talvez tivesse interesse de buscar. Sobre códigos, comandos, soltar. Campo eletromagnético do coração. Sobre visualização. Todos esses treinamentos. Física quântica aplicado ao dia a dia. Geometria sagrada. Arquétipos da cocriação. Todos esses treinamentos. São treinamentos. São certificações também que você recebe. Dentro do holo cocriação. Onde tem outras 10 certificações. Isso é o holo cocriação versão 2.0. Além de o quarto ciclo. Que vem. Ele vem com mais um ciclo. Ele também vem no quarto ciclo. Com a técnica hertz avançada. Trazendo muito mais potência no soltar. Muito mais potência para entrar no fluxo do universo. Muito mais potência para manter frequência elevada. Que é a técnica do quarto ciclo. Do holo cocriação. O ciclo que foi inserido no processo da reprogramação mental completa. Mesmo que você nunca tenha feito nenhum curso comigo. Mesmo que você esteja começando agora. No mundo das infinitas possibilidades. Esse curso é para você. Nós temos o Holocine que vai ao ar. O Holocine. Os 5 enigmas da mente. Holocine antecede. Abertura de vagas do treinamento. O holo cocriação de sonhos e metas. Como entrar em ressonância com todos os teus sonhos. Mudando a tua frequência vibracional. Ok? Então o Holocine. Holocine.com.br O que ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar quais são os 5 enigmas da mente. O que são os enigmas da mente? Enigmas é tudo que é oculto. É tudo que é escondido. É tudo que é sombra. É tudo aquilo que está numa superfície que você não tem acesso. Por que você se comporta do jeito que você se comporta? Quando você se emburra. Quando você fica magoado. Quando você rotula as pessoas. Quando você julga as pessoas. Você julga as pessoas baseadas no quê? Quando você ataca alguém. Você fala mal de alguém. Você culpa essa pessoa. Colocando a tua opinião. Sobre o que está acontecendo. Quando você julga essa pessoa. Você está julgando baseado no quê? Imagina o comportamento de um colega de trabalho. Imagina o comportamento do teu chefe. Imagina você julgando os teus pais tóxicos. Imagina você culpando aí o teu vizinho. A tua sogra. O teu marido. Imagina você culpando alguém. Quando você está julgando alguém. Quando você está culpando alguém. Nós estamos na verdade. Olhando para aquela realidade. Não de acordo com o que a realidade é. Mas tudo aquilo que eu estou concluindo. Que eu estou falando. Está 100% baseado. Não no que é real. Não no que realmente aconteceu. Mas 100% nos registros que eu tenho. Registros que eu tenho dentro de mim. São as memórias que eu guardo a longo prazo. São as memórias de curto prazo. São as crenças que estão lá. E tudo isso vai criar o filtro que eu vou olhar para qualquer situação. Então tudo que eu julgo sobre pessoas. Não é a verdade. É a minha verdade medíocre. A minha verdade baseada naquilo que eu vivi. E eu vou usar esse óculos para olhar tudo que está ao meu redor. Então tudo que eu julgo. Tudo que eu culpo. Tudo que eu reclamo. Não é real. Não existe realidade. Você olha para aquela situação baseada em quem você é. E não no que está acontecendo. Eu vou olhar para aquela situação baseada em quem eu sou. E eu vou ter uma outra interpretação. E a outra pessoa vai olhar para tudo aquilo. Com uma outra cabeça. Talvez muito mais madura. Talvez muito mais realista. Então quando você começa a mudar todo esse lixo que você carrega dentro de você. O mundo fica perfeito. A imperfeição que você olha no mundo. Ela está dentro de você. E quanto pior está dentro de você. Pior é o mundo. O mundo é uma porcaria. O mundo só tem isso. Pessoas querendo passar perna no outro. Eu não penso isso. Nunca. Então se não é o mundo. As pessoas não querem passar perna nos outros. Por que que não tem o mundo assim? Então esse mundo é real? Esse mundo realmente existe? Ou ele existe como uma possibilidade dentro de você? E querer passar perna em todo mundo? Talvez não seja a mesma interpretação que você tem de ver que cada um quer sacanear o outro. Mas se você pensa isso, você quer também. E talvez você queira simplesmente se dar bem no amor. E faz qualquer coisa por isso. Talvez você minta para as pessoas que você não quer ter ninguém. Porque a vida está boa assim solteiro. Mas simplesmente porque você não encontra ninguém. Você mente para você. E quando você mente para você, você está sacaneando os seus próprios sonhos. Viu como você é igual àquela pessoa lá fora que você está julgando? Viu como ela tem muito realmente de você? Lá fora, o que existe é uma projeção de nós mesmos. Quanto pior você enxergar o mundo, pior você é por dentro. Pior você é. Quando você começa a limpar isso tudo, a perfeição começa a aparecer lá fora. A vida se torna incrível. De verdade. A vida é incrível. A vida é incrível. A vida é incrível. Porque agora eu levei luz para essas sombras. E aí o Escolocine vai te ensinar. Os enigmas é algo que está oculto. É algo que vem na tua ancestralidade, encarnações passadas, aquilo que você acredita não interessa. Aquilo que vem no DNA, na memória celular. Aquilo que foi criado como uma memória dentro de você desde que você foi concebido. Aquilo que a mãe sentiu, que o pai sentiu, que ela viveu, que foi sendo passado para você e foi criando os arquivos de quem você é hoje. Aquilo que durante a primeira infância foi acontecendo com você e que criou a programação do adulto que hoje anda pela vida. A vítima, o rejeitado, o abandonado, o ferido, o não merecimento, a angústia, a culpa, o sofrimento. O sentimento de menos-valia, o sentimento de inferioridade, o sentimento de incapacidade, de insegurança, de medo, de abandono. Esses são os óculos, esses são os filtros que estão do lado de dentro, que serão projetados da forma como você vai olhar para a realidade lá fora. O Alucine vai te ensinar quais são esses enigmas, tornando isso consciente. Tornando consciente, você sabe o que tem que ser feito, você sabe como mudar a realidade, o que tem que ser feito para limpar a tua mente. Além de participar de cinco sessões de harmonização vibracional, que é específica do método Ourives Quantum Hertz, de holococriação de sonhos e metas. Você já vai participar de cinco sessões completas de harmonização vibracional, de novo, específica do nosso método, criada por mim, de meu direito autoral. E o Alucine é gratuito, ok? Alucine.com.br Vamos para a técnica e nesse momento você vai pensar o que você quer. Quais são os comportamentos que se repetem durante o teu dia? Reclamar de alguma coisa, julgar algo, se auto-julgar, se auto-fragelar ou se vitimizando, se culpando, proferindo palavras depreciativas a você mesmo. Se depreciando de uma forma fora da realidade, do quanto você não consegue, que você é incompetente, que isso não é pra você, que sempre acontece com você. Que você não está bem, que o cabelo não está legal, o rosto não está legal, que você está gordo, que isso aqui não fica bem pra você. Que você é burro, que você não consegue, que você não tem condições de fazer isso. E toda vez que a palavra depreciativa for falada, você vai reconfigurar, você vai ressignificar o que você quer mudar hoje. Ou qual o comportamento que você precisa fortalecer no dia de hoje. E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Se coloque em posição de meditação, seja como você faz. Feche os olhos. E vai entrando em contato com o padrão de comportamento que você tem no teu dia. Visualiza você ansioso, você preocupado. Você pensando um milhão de coisas, tendo que ir no mercado, tendo que fazer isso, tendo que ir em tal lugar, um celular enlouquecido. Simplesmente traga essa consciência nesse momento, procurando escanear o teu comportamento, como você se comporta, como é o teu semblante, como são as tuas atitudes. Como você reage diante desse cenário que eu citei? Provavelmente você tenha um comportamento mais acelerado, um semblante mais entristecido, mais rígido, ou talvez não. Mas traga e procure compreender como você se comporta no teu automático. E se você pudesse criar uma polaridade contrária, um outro eu de você, um eu perfeito, um eu calmo, que se comporta de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica, que consegue produzir o dobro do que hoje você produz, porque está no fluxo, está na harmonia, está na calma. Se você pudesse criar uma imagem perfeita do teu comportamento, das tuas atitudes perfeitas, do teu semblante feliz, alegre, de quem dá conta, de quem faz, de quem é feliz, de quem é alegre, de quem é harmônico, de quem se dá bem com todo mundo, de quem é grato por tudo, de quem consegue agradecer por todas as coisas, sejam elas quais forem. Que quem consegue apreciar, se harmonizar e ter gratidão por tudo e todos. E perceba que existe um eu de você que você não quer mais. Existe uma versão de você que não te pertence mais. Aquela versão ansiosa, aquela versão julgadora, aquela versão vítima. Aquela versão na escassez, na tristeza, na culpa, na depressão, na ansiedade. E existe aquilo que você criou, o teu eu ideal, o teu eu holográfico. Como se fosse uma versão de você perfeita. Uma versão de você que te orgulha com comportamento, com atitudes, com características e personalidades que te orgulham. Você vai colocar um na frente do outro. Um olhando para o outro. E o teu eu do passado olhando para o eu do futuro e dizendo é isso. O teu eu do passado olhando para você. E admirando quem você se tornou. Admirando aquela imagem de quem você pretende ser. Aquela imagem de quem você pretende se tornar. Faça os ajustes necessários. Sorria mais. Levanta a cabeça. Estufa o peito. E mostre para o universo que é isso. Essa é a visão perfeita do que você quer viver. E eu vou contar até três. E quando eu contar três, você vai entrar nessa imagem. E você vai fazer a fusão das duas imagens. Um. Se preparando para entrar nessa imagem. Dois. Flutua em direção ao teu eu do futuro. A imagem perfeita que você criou. E entra. Faz a fusão das duas. Inspira profundamente. E vá vestindo o teu corpo. O teu novo corpo. O teu eu do futuro tomando conta. E fazendo parte de você por inteiro. E com esse corpo. Com esse eu ideal. A fusão de quem você era e quem você é. Você vai passear pelo teu dia. Como se ele começasse nesse momento. Você vai para o teu trabalho. Você vai para onde você tiver que ir. Eu vou te deixar em silêncio por alguns minutos. Deixa você confiante. Seguro. As pessoas te elogiando. Você vai passear por todo o teu dia. Fazendo o percurso exato. De tudo que você sabe que você tem de compromisso hoje. Ergue a cabeça. Estufa o peito. Agradeça por tudo que você está vendo. E dê um sorriso no rosto. Todos os comportamentos que você está fechado. Talvez mais triste. Talvez mais individual. Talvez mais fechado. Você vai estar mais alegre. Mais feliz. Mais grato. Com uma leveza no teu corpo e no teu olhar. Silêncio em ponto zero. Silêncio em ponto zero. E vai agradecendo por tudo que você está olhando. Vai abençoando tudo que está ao teu redor. Agradeça aos teus atores. Aos teus inimigos. O rótulo que hoje você está ao teu redor. A quem não pensa como você pensa. Abençoa. Agradeça. E vai percebendo o poder que você tem. E vai percebendo. O quanto você está ao teu redor. O quanto você é poderoso. O quanto você é seguro. O quanto você já mudou. Entre em ponto zero. Como se você pudesse silenciar a tua mente. Como se você pudesse pegar essa realidade. E escanear. Congelar no tempo. Com essa imagem que você criou. E que você vivenciou o teu dia. Você silencia. E começa a ser grato por tudo. Esse é o momento que você vai prestar atenção na tua respiração. Inspira. E expira. Inspira. Levando oxigênio para o cérebro. E expira. Inspira. E expira. E quanto mais você inspira. Mesmo mais relaxado você se sente. Inspira. Contando até sete. Levando oxigênio para o cérebro. Agora. Inspira. Segura. Solta. Inspira. Novamente. Equilibrando o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Inspira. Conta até sete. No teu lado direito. Segura. E conta até sete no lado esquerdo. E depois solta. Vamos tentar. Inspira. Solta. É como se você olhasse para o lado esquerdo. Metaforicamente. Contando até sete. Enquanto a consciência e a respiração estão concentradas no lado direito. E é como se você olhasse para o lado esquerdo e contasse até sete. E depois solta. E quando solta, vai soltando em harmonia. Trazendo equilíbrio para os dois hemisférios. Direito primeiro e esquerdo. Então, inspira. Então, inspira. Contando até sete. No hemisfério direito. Contando até sete no hemisfério esquerdo. E lentamente soltando. Vamos lá? Inspira. Solta lentamente. E vai harmonizando tuas células. Vai entrando em coerência cardíaca. E nós vamos repetir novamente. Inspira com trinta e sete. Solta. E se mantém em sentimento de gratidão. Agradeça o dia de hoje. Ao teu trabalho. A tua casa. As pessoas que fazem parte da tua vida. Agradeça por quem você se tornou. Agradeça ao sol. Agradeça a chuva. Ao vento. Ao oxigênio. E quanto mais você inspira e expira. Você vai baixando a frequência cerebral. Entrando em alfa. Em teta. E continua inspirando. E agradecendo. Olha para o teu dia. Por todos os caminhos que você anda. O mercado. O restaurante. O trabalho. As pessoas que fazem parte disso tudo. Os teus filhos. Tua família. E agradeça. Abençoe tudo e a todos. Agradeça com o sentimento de reconhecimento. Agradeça com o sentimento de amor incondicional e benevolente que existe dentro de você. Agradeça com o sentimento de amor. E a Autobot. Acha com o sentimento de amor incondicional emotion. E a verdade. Agradeça com o sentimento de amor incondicional e поддерж amada. E qual é a tua intenção para o dia de hoje? Qual é o acordo que você faz com você? O acordo, a decisão, não importa que aconteça como você acorda e determina que independente de qualquer coisa, você vai ter aquele compromisso com você hoje. Visualize uma imagem que represente que você já está fazendo isso. E sinto uma força além de você, tomando conta de você nesse momento. Uma luz, uma luz dourada. Deus no teu interior. Acompanhando você em tudo que você for fazer no dia de hoje. A luz de Deus, o Criador. Através da chama dourada. Em teu coração explodindo para o mundo todo o amor. A gratidão. Veja as pessoas ao teu redor te elogiando, as pessoas se admirando, as pessoas reconhecendo as tuas mudanças. E o orgulho que você tem de ter, de ter, de ser quem você se tornou. O orgulho de quem você está sendo agora. E é nesse momento que você visualiza os teus sonhos realizados. Balança a cabeça como quem diz é isso. É isso. Visualiza a imagem que representa o dia mais incrível da tua vida. O que precisa acontecer, que evidências você precisa para ser o dia mais incrível. A imagem que representa o teu sonho realizado. E sinta a calmaria no teu coração com uma resposta de que é isso. A vida é incrível. A vida é incrível. Repita pra você. A vida é incrível. A vida é incrível. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.